Oi lindezas, tudo bem? Bom gente, tô aqui pra mais um vídeo e hoje eu vim compartilhar com vocês, eu ouvi falar muito dela, várias resenhas dela, até que eu comprei uma pra testar e ver a minha opinião, se é realmente tudo isso que o pessoal fala, né? A curiosa, eu comprei a Desmaia Cabelo da Forever Liss, esse potinho aqui ó, todo rosinha. Eu comprei o pequenininho, né? O pequeno, de 240 gramas, pra testar, pra ver se realmente funciona, se realmente desmaia o cabelo, como todo mundo fala, né? Sim, se não for bom, eu não gastei tanto, comprei um pequenininho, que ela contém queratina brasileira, depantenol, colágeno e sinergia de aminoácidos. E o que ela garante? Ela garante brilho, maciez e sedosidade. Bom, o cheiro, gente, deixa eu abrir aqui, é um cheirinho bem suave, é gostoso, mas eu não sei se ele fica por muito tempo no cabelo. Eu achei que o cheirinho é bem mais suave no cabelo, assim, some um pouco. A consistência dela, ó, ela é bem sólida, assim, ela é bem cremosa, bem grossa. Vocês vão perceber que ela é bem grossa mesmo, e eu não paro de ficar cheirando esse creme, que eu achei gostoso, mas aqui no potinho, no cabelo, eu não senti tanto, né? Então, mas eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz a minha hidratação com ela. Não sei se vocês perceberam, mas eu tô com uma iluminação aqui, uma... fiz a minha softbox, não consegui gravar pra vocês, porque esqueci minha câmera, né? Ai, Karina, sempre esquece. Ai, você não esquece a cabeça. Vamos acompanhar o passo a passo? Então, vem comigo! Meninas, eu lavei o meu cabelo, tirei todo o excesso da água, deixei ele úmido, e vou desembarassar pra ficar mais fácil pra passar o creme. Não coloquem a mão direto no creme. Pode alterar o produto. O ideal é sempre usar uma colher de plástico. A mão, mesmo limpa, tem bactérias que podem alterar a fórmula do produto. Massageiem bastante cada mechinho, meninas. Bom, eu fiz o coque, e vou deixar agir conforme o produto diz, 5 minutos. E logo vem o resultado. Can't wait to see you again I can't wait Can't wait I can't wait Can't wait I can't wait I can't wait Vocês viram? É uma observação, gente. Eu lavei o meu cabelo duas vezes pra abrir bem as escamas do cabelo. Não estreio o resultado, mas mexendo aqui com vocês, realmente ele proporciona, sim, maciez, sedosidade pro cabelo. Realmente, gente, desmaiou o meu cabelo mesmo. Eu tô achando ele bem assim, até fino demais, hein? Ele ficou bem fininho o meu cabelo. Eu sou uma pessoa curiosa, então eu tava vendo várias resenhas e fiquei na curiosidade pra ver se realmente é tudo isso mesmo, né? Era isso que eu queria vir trazer aqui pra vocês, compartilhar com vocês as minhas opiniões, né? Do que que eu achei do produto. Eu gostei muito desse produto. Confesso que não me arrependi. Se eu soubesse que era tão bom, teria comprado o grande, né? Então, meninas, eu vou ficando por aqui. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!